ai 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 coisas loucas vão acontecer no mês de julho no Brasil é isso que eles estão falando é isso bom, o que mais né vocês querem me mostrar que eu estou assim não entendendo muito né mas vamos esperar né o que vai acontecer adivinha o que eu estou vendo podem rir podem rir por mim porque eu não aguento mais abrir essa carta e ver isso eu não aguento mais vocês também não aguentam mais desculpa, não fiz a unha posso fazer nada vou fazer amanhã minha manicure, me desculpe eu não consegui marcar ainda vocês lembram dessa carta aqui? quem é? quem é esse homem aqui que é sempre essa carta do lado dele? não vou falar gente eu não vou falar mais vocês assistam minha live para entender o que significa cada carta quem assiste minha live daqui a pouco vai virar sensitivo porque eu mostro para vocês o significado eu não aguento mais esse homem fazendo isso o cara que é do rato o que é rato? caraca está na nossa cara está na nossa cara deixa eu falar gente vai vir a podridão então é o mês da podridão então é o mês da podridão vocês vão ver a podridão que é o Brasil vocês vão ver um monte de político não é só ele não a quantidade de pessoas que vão ser desmascaradas no mês de julho vai ser algo gritante porque mês de eleições daqui a pouco a gente está em julho agosto setembro faltam dois meses e pouco para as eleições vocês vão ver vocês vão ver aí eles estão me mostrando políticos é uma quadrilha que eu estou enxergando aqui ah mas até eu sei eu estou vendo um comentário até eu sei não precisa ser sensitiva para ver isso mas é o que eles quiseram me mostrar caramba culpa de vocês que votaram nessa porcaria desse governo essa porcaria você vai me falar que é bom esse governo eu não aguento mais pagar taxas até para se receber dinheiro do Google eu tenho que pagar taxa vai se lascar vai se lascar poxa vida eu comprava no Shopping comprava no AliExpress comprava e não pagava uma taxa agora eu estou pagando um monte de taxa que porcaria é essa que porcaria é essa é o governo que tu votou tá e aí vocês vão ver aí eles estão me mostrando que no mês de julho tem uma quadrilha meu amor não é um dois três é uma quadrilha que vai ser desmascarada e ele continua ele continua tá é isso uma grande de uma corrupt por que que eu não via isso no governo do Bolsonaro vocês me acompanham já não é de hoje eu não vi ó gente o dia que eu ver a carta do rato colado com a carta do moço eu vou falar eu nunca vi eu vi assim pessoas que trabalhavam né vou falar que ele não mas pessoas que também traíram ele eu vi ó o Lano vai trair Bolsonaro traiu falei que o Sérgio Moro ia trair Bolsonaro traiu ai ai é isso gente tá pode falar o que vocês quiserem mas é isso que tá sendo mostrado aqui pra mim eu tô mostrando pra vocês tá então esse mês vai se vai feder esse mês vai feder na política vocês vão ver o que que eu falei pra vocês não vejo Bolsonaro sendo preso não vejo foi preso eu falei pra vocês que se até o fim do ano esse moço não for preso não vai ser mais porque ele tem uma proteção que eu nem sei explicar de onde vem ai Bolsonaro com orgulho tá bom sobre isso tá mais uma vez tá olha ai a carta do sofrimento colado com o sofrimento ele vai ter um sofrimento esse mês de julho ele vai ser atacado eu tô vendo o sendo atacado esse mês vai ser eu tô vendo a carta do sofrimento colado com ele sofrimento vai passar algo forte ai esse mês não não tem desencarne não não tem morte tá ih não posso falar eu sempre falo esqueço tá bom gente vamos lá o que mais é gente vocês tem que ver né a gente se identifica com o presidente que a gente vota né a gente se identifica então se tu voltou no ex-presidiário que foi condenado que foi lá pagou o tempo lá na cadeia porque você se identifica né meu amor é questão de caráter né meu amor é caráter você me desculpa é caráter uma pessoa que volta e continua né e coloca pessoas ai em cargos né pra né e bota um monte de imposto e taxa e taxa e imposto e tira nossas calcinhas escoecas e você se identifica parabéns meu amor fala muito sobre o teu caráter pronto vai ter gente me xingando não tô nem aí vou continuar falando enquanto eu tiver voz de fala eu vou falar vou falar porque eu tô aqui pra isso mesmo pra ver se vocês acordam nesse planeta vocês precisam despertar porque vocês estão dormindo meus queridos vocês estão dormindo acorda pelo amor de Deus acorda acorda a gente tá dormindo o homem foi preso o homem foi preso ele conhece a lei da atração por isso que ele voltou a ser presidente ele conhece quem conhece meu amor Hitler conhecia a lei da atração muita gente conhece a lei da atração por isso que está onde está nós temos Deus dentro de nós nós podemos tudo nós temos o Criador dentro de nós tá na Bíblia são as imagens semelhança meu amor se você acredita que tu pode você pode se acredita que você pode se curar você pode se curar se você acredita que pode voltar a ser presidente você pode ser presidente e isso fala muito sobre nós ai faz as previsões vou fazer mas falei que precisava fazer porque teve gente aqui ó votei nele com orgulho que orgulho é esse meu querido tu vai ver o país na bosta você vai ver o país na bosta depois não disse que eu não avisei caramba se fosse bom fulano não tinha empitimado a Dilma fulano não tinha tirado esse moço fulano não tinha prendido esse moço se fosse bom então a gente estaria até hoje nesse partido lasqueira não é possível não é possível senhor mas nada é perfeito faz parte das trevas que a gente vive nessa dimensão que a gente vive que a gente tá tentando ir pra quinta o planeta tá tentando ir pra quinta mas tem 5, 20 que bota pra trás a gente tenta ir pra quinta aí 30, 20 e vai pra trás não é possível gente tô fiquei até nervosa já falei que esse mês de julho eu não tô boa eu não tô boa tá desculpa eu não tô boa mas eu tô olha eu tô virada no samurai esse mês de julho tô calma michelle tô 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 gente eu tô deixa eu tomar minha água vamos lá masqueira eu tô cansada também de ficar engolindo tudo que as pessoas me falam esses petistas desgraçados tô chaco cheio dos comentários e as críticas que eu recebo que é só de petista mesmo tô saco cheio vocês estão me assistindo vocês amam me assistir vocês poderiam pegar e desligar não vocês gostam de me assistir vocês gostam de encher minha paciência tá eu não tô boa no mês de julho já tô logo dizendo continuam as previsões vamos lá bom gente o que que eu preciso falar mais se eu tô falando que tudo vai acontecer no mês de julho é porque tudo vai acontecer no mês de julho pronto acabou as previsões lasqueira né então vamos lá o que que é isso que eu tô vendo aqui que eles estão me falando que isso não é possível gente olha não tô brincando eles estão me mostrando que o brasil meu deus isso não é possível eles estão me mostrando que o brasil sim eles estão falando sim michelle sim 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 o brasil pode estar sim até o fim do ano em um acordo ligado a guerra em outros países em outros países principalmente a china principalmente o povo de olhos puxados eles estão me mostrando eles estão me mostrando eles estão me mostrando o seu querido simplesmente abrindo as portas abrindo nosso território é por isso que eu vi caças aqui vocês vão ver caças vocês vão ver caças no céu vocês vão ver caças caças no brasil é o que eles estão me falando a partir do mês de julho a partir do mês de julho olha tem coisas que está sendo mantida em segredo em sete chaves eles estão me mostrando gente eles estão me mostrando eles querem o que eles querem aqui no brasil michelle o que nós podemos oferecer em relação a guerra eles estão me mostrando as nossas naturezas não é natureza é o nosso conhecimento nuclear eles estão falando que o brasil tem um grande conhecimento nuclear isso eu não sabia isso eles estão me contando agora tá eles estão me contando agora que o brasil tem um grande conhecimento nuclear e é por isso que eles estão fazendo acordo aqui porque eles querem o nosso alguma coisa nuclear do brasil é o que eles estão falando tá e aí vocês vão ver acordos com o povo dos olhinhos fechados que eu não sei dizer se é china ou coreia do norte não sei mas é o povo de olho fechado eles estão me mostrando eles estão me mostrando que o brasil o futuro do brasil tá na mão tá na mão desse homem de olho fechado olho puxado olho fechado olho puxado o brasil simplesmente o teu querido botando o nosso país na mão na mão dele o que será de nós gente o que será de nós não tem o que fazer olha dá vontade de pegar todas as cartas fazer assim falar só pra vocês o que eles estão me mostrando eles estão me mostrando vários acordos acordos o que eles querem gente é tipo uma dita no brasil o que eles querem implementar regras regras que tem lá fora do povo de olho fechado aqui no brasil e eles já vão começar a fazer isso eles já vão começar a fazer isso eles estão falando pra mim que a gente vai ter que assim se ajoelhar lá na frente pra gente ter recursos naturais que são nossos mas que foram vendidos mas que foram cedidos implorar pra ter água implorar pra ter luz implorar que que é isso gente e é esse sistema que eles querem implantar acordo com esse povo de olho fechado que eles estão me falando aqui que gente eu tô com vontade de fazer live só fechado sabe fechado porque as coisas que eu falo aqui são muito segredo eles me contam muito confidenciais pra estar aberto pra todo mundo ver sabe e depois sou eu que vou mas não meu querido olha quem me protege me protege não só ele mas tudo aquilo que Deus criou porque Deus criou os orixás as entidades os Exus as Pombogiras Jesus é dono do nosso planeta Deus criou tudo Deus criou tudo meu querido então eu sou muito protegida por Exu mas ele é meu mestre é isso sobre isso tá e aí eles estão falando eles estão me contando aqui eu não tô conseguindo acreditar que a gente tá na mão desse homem de olho fechado que eles estão me mostrando aqui então vocês vão começar a ver várias viagens dele lá na eu não sei dizer se é China ou Coreia do Norte parece ser China você vai ver viagem várias viagens dele pra lá várias viagens do moço pra cá vocês vão começar a ver treinamentos trein olha isso gente treinamentos de soldados por isso que eu tô sonhando o tempo todo com soldados treinamentos de soldados do povo de Olímpio fechado aqui no nosso território seja em questões de caça terra e mar por isso que eu falei pra vocês sobre testes de armas nucleares no nosso território que poderia causar uma tsunami porque Brasil não tem placa tectônica não tem o problema aqui tem a ver com armas nucleares gente armas sendo testadas eu já tinha visto em quatro tem quatro anos atrás eu acho dois, três anos atrás que eu falo pra vocês que se acontecer de tsunami no Brasil será por causa de acordo que foi feito com o presidente para testes de armas no nosso território já venho falando isso não é de hoje e eu continuo vendo é gente que será do Brasil meu Deus aí eles estão me mostrando a carta das provações brasileiros passando aprovações no mês de julho tá caramba gente é a carta da serpente é a carta da raposa né e as descobertas né eles estão me mostrando descobertas no Brasil caramba o Brasil aquilo que eu falei vocês vão ver fenômenos que vocês nunca viram no mundo no Brasil aí eles estão me mostrando descobertas descobertas cientistas descobrindo muitas coisas no Brasil é o mês das descobertas vocês vão ver descobertas em questões de natureza descobertas ligado são coisas que que vão vir muito forte no Brasil que os cientistas vão ficar assim ué ué que isso porque a gente sabe a gente acha que sabe tudo sabe nada gente acontece um fato ali muda tudo